A paracocidioidomicose, conhecida como PCM, é uma micose latino-americana com maior quantidade dos casos positivos concentradas no Brasil. Esta infecção é causada por cinco espécies do gênero paracocidioides. São elas paracocidioides venezuelenses, americana, restripienses, lutes e brasilienses, sendo o último o mais frequente e mais estudado causador desta doença. Paracocidioides é considerado verdadeiramente patogênico, ou seja, não precisam necessariamente encontrar um hospedeiro debilitado para causar a micose. Estes fungos chamam a atenção para sua variação morfológica adaptativa, denominados termodimórficos, pois alteram sua forma com a mudança da temperatura. A 25 graus tem uma forma semelhante a fio de algodão e a 36 uma forma globosa. Mas onde vive este fungo? Seu habitat é o solo, onde vive na forma infectante a filamentosa. Mas não é possível visualizá-lo. Para se infectar é preciso remexer o solo contaminado e junto com a poeira inalar pedacinhos dos filamentos do fungo. Por esse motivo, os mais prejudicados são os trabalhadores rurais, que raramente usam máscara de proteção. São poucos os casos em mulheres. Acredita-se que seus hormônios lhes conferem proteção. Assim, o sexo masculino é o mais acometido. Ao inalar o fungo, seus propágulos chegam aos alvéolos pulmonares e se transformam em leveduras. Nesse momento, podem seguir para três resoluções. 1. Os fungos podem morrer em resposta à ação do sistema imunológico. 2. Disseminação e desenvolvimento da forma aguda da micose. Ou 3. Disseminação e contenção temporária dos fungos em granulomas. Esta representa 95% dos casos que irão desenvolver a forma crônica da doença. 2. 3. 5. 6. 6. 6. 7.